Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, estamos entrando no ar com o programa Giro Cidade A Vez e a Voz do Ariquemense E olha só, nós agora estamos com o WhatsApp Mande a sua mensagem e interage com a gente pelo número 984026893 E nós vamos abrir o programa falando sobre a reintegração de posse dos serviços de abastecimento, água e esgoto em Ariquemes A partir de agora a Prefeitura Municipal é a principal responsável e já terceirizou o serviço Saiba mais detalhes agora na matéria Ariquemes é a terceira maior cidade do estado de Rondônia Com uma população de 100 mil habitantes A cidade é rodeada pelo Rio Jamari Que é responsável pelo abastecimento de água no município O Rio Jamari é a principal fonte de água que abastece a nossa cidade Através desta bomba aqui é mandado toda a água necessária para o município de Ariquemes Até o momento a empresa responsável pelo fornecimento de água para o município era Caerde Mas a partir de agora a Prefeitura Municipal tomou posse do serviço e já terceirizou para a empresa Águas de Ariquemes O município tomou posse do sistema hoje, já repassou para a empresa concessionária vencedora da licitação E a operação do sistema fica a cargo também dessa empresa Toda reclamação, pedido de ligação, manutenção da rede direto com a nova concessionária E também os munícipes podem se dirigir à Agência Municipal de Regulação Que é a autarquia responsável pela fiscalização do contrato e também da boa prestação dos serviços Com a nova companhia nós vamos ter um investimento massivo na substituição das redes antigas de água E também no melhoramento das redes secundárias, da captação, do tratamento, do reservatório Então nós vamos ter grande investimento nessa área de captação de água O problema é que com a posse, a retomada do serviço hoje Nós estamos enfrentando muita resistência ainda de alguns servidores da Caerde Que de um modo geral estão, na verdade, sabotando o sistema Fechando o registro em que eles têm acesso, têm conhecimento Então acaba pontualmente faltando água em alguns bairros Com a reintegração de posse, a Caerde vai buscar recursos para possível retomada de serviços novamente Nós estamos revendo judicialmente toda essa decisão Tomaremos as medidas cabíveis para o caso Por isso, estamos aguardando aí as decisões judiciais Já estamos com uma petição de agravo E vamos aguardar aí as decisões A Caerde está aqui para cumprir o que tiver de cumprir Agora ela também não ficará inerte diante de toda essa situação Durante esse período de transição Foram registrados ocorrências de interferências da antiga companhia No fornecimento de água de vários bairros do município O problema, na verdade, não é com a companhia Que está assumindo o serviço É com a companhia que está saindo Que nós já identificamos alguns pontos que foram fechados os registros Esse fechamento dos registros ocorreu por eles Até porque nós não tivemos acesso ainda a esses pontos específicos Então nós pedimos àquele munícipe que, porventura Verificar alguém ainda da Caerde atuando na rede de água Que denuncie, ligue para a polícia Ligue para agentes de regulação Que eles não podem mais atuar na prestação de serviço Nem manutenção de rede no município de Ariquemes Com essa chegada nova da água de Ariquemes As tarifas de água, elas podem ser aumentadas? Olha, um dos propósitos da concessão A tarifa inicialmente de água Ela obrigatoriamente tem que ser menor que o valor da Caerde No máximo, igual Então não há previsão de aumento da tarifa neste momento E a dica que eu vou te dar agora é a seguinte Que tal iniciar o ano de 2017 com uma moto nova? Na Honda Motos você tem essa oportunidade Só lá você encontra as melhores facilidades Para sair com a sua moto zero quilômetro Confira o VT Chegou uma promoção campeã na Honda Motos Um sucesso de vendas para não sobrar nada Bi 110i de 9.550 por 8.097 à vista Ou financiada com entrada de apenas 349 reais Isso mesmo, só 349 reais de entrada E restante em parcelas fixas de 298,15 Corra, estoque limitado Compre e concorra aos prêmios do Natal da Sorte Rondo Motos, garantia absoluta E nós vamos conferir agora então A cotação agrícola para esta semana O preço que é pago diretamente ao produtor Nas unidades produtivas de Ariquemes Banana de fritar, 2 reais o quilo Banana maçã, 2 reais e 50 centavos Café robusta, 400 reais A saca de 60 quilos Farinha de mandioca, 180 reais o quilo Mandioca de mesa, 1 real o quilo Bezerro de corte, mil reais a cabeça Bezerro a petidão leiteira, 750 reais a cabeça Boi gordo à vista, 129 reais a rouba Boi gordo com 30 dias, 130 reais Garrote novilho, 1.300 reais a cabeça Novilha petidão leiteira, 2.000 reais a cabeça Vaca leiteira, 2.800 reais a cabeça Leite in natura, 1 real Mel centrifugado, 20 reais Galinha caipira, 20 reais Ovos caipira, 5 reais a dúzia Peixe tambaqui, 4 reais e 50 centavos o quilo Pirarucu, 9 reais o quilo Suíno e ovino, 8 reais o quilo Polpa de cupuaçu, 5 reais e 50 centavos o quilo Alface convencional e alface hidropônica, 2 reais o maço Nós vamos para o intervalo comercial Mas antes eu gostaria de dar uma dica Para você aí de casa e que ainda não arrumou a sua árvore de natal Não decorou a sua casa Olha só, você está vendo essa linda árvore de natal Que está embelezando ainda mais o nosso estúdio Ela é lá da Santa Festa Decor A Santa Festa Decor você encontra tudo o que você precisa Em decoração natalina Para deixar a sua ceia de natal A sua festa de natal e o seu ano novo ainda mais bonito A Santa Festa Decor está localizada na 7ª Rua do Setor 3 E em frente ao Colégio Ricardo Cantanhete Um abraço a Helene Cimini e toda a equipe da Santa Festa Decor É intervalo, não saia daí que é rapidinho Música Música O Giro Cidade está de volta e como prometido ontem Nós vamos conferir a segunda parte da reportagem Sobre a Feira Cultural lá na Escola Magdalena Tagliaferro Veja só Os trabalhos da Escola Magdalena não se limitaram somente ao tema Consciência Negra Foi apresentado pelos alunos também outros trabalhos Por exemplo, o tema Poluição Os alunos levaram maquetes representando quatro tipos de poluição Sonora, poluição visual, poluição atmosférica e poluição do solo Com seus belíssimos trabalhos, eles mostraram que realmente entendem do assunto Aqui a gente fez uma maquete sobre a poluição do solo Aqui tem um esgoto sobre a selva aberta que polui o ar, não só o ar, mas também a terra E aqui a gente fez um terreno baldio Onde a metade do pessoal joga lixo, ninguém coloca no cesto Aí aqui está a fossa e polui a água do poço Como foi fazer esse trabalho? Foi um pouquinho difícil Pode demorar um pouco, mas conseguimos aí Esse é o nosso trabalho Significa a poluição do ar Uma das coisas mais que polui bastante o ar Tipo, os poluentes primários que são os carros, as fábricas Eles poluem bastante o ar Agora as usinas, elas poluem mais Aí se os dois se misturarem, pode formar uma coisa pior Muitas pessoas que respiram esse ar, ficam com câncer E causam muita queimada na floresta Ele significa a poluição do ar E eu não fiz sozinha, eu fiz mais meus dois amigos Tiago Neves e Braia Fernando Nós conseguimos fazer esse trabalho com muita ajuda Muita união, muita parceria Daí nós fizemos esse trabalho Que é uma fábrica de produzir carvão Daí lá dentro tem os motos Daí tem o catavento Que ele gera energia da fábrica Daí tem uns carros poluindo o ar Umas árvorezinhas com fruta E só E isso faz mal para o meio ambiente Faz, muito mal E as pessoas que respiram isso podem até ficar com câncer E também tem umas pessoas que elas fazem Que elas ficam rancando as árvores Daí acaba com o nosso meio ambiente E também tem as queimadas Em uma sala cheia de ervas medicinais Foram exposto o trabalho da professora Ivani Que ensinou seus alunos na prática Como plantar as ervas E os benefícios que elas trazem à saúde Esse trabalho na realidade Ele foi feito em conjunto Aqui tem várias turmas Que são os alunos do quinto ano Que são do período vespertino e matutino No caso foram as ervas medicinais E nós no caso Levamos eles para fazer as pesquisas Para que eles pudessem descobrir Quais são os benefícios De cada uma dessas plantinhas No qual eles tiveram um determinado período Que foram dois meses Para que os mesmos pudessem plantar essas plantas Para que hoje elas viessem ficar com uma amostra Nós trabalhamos em sala Tiveram pesquisa no laboratório de informática Para que hoje pudesse estar acontecendo a Feira Cultural Para promover um trabalho empolgante com os alunos Para ser apresentado na feira Eles desenvolveram a construção de um vulcão O aprendizado foi além da sala de aula Dos livros de ciência e das pesquisas realizadas Já que a classe enfrentou o desafio de reproduzir E explicar o fenômeno para os demais alunos da escola E para os pais que fizeram uma visita à Feira Cultural O trabalho foi desenvolvido com o decorrer mesmo das aulas Nós começamos a... Fiz o projeto, aí nós desenvolvemos esse projeto Estudando primeiramente como é formado o planeta Terra Quais são as camadas E aí nos aprofundamos nos vulcões E para aguçar a curiosidade deles Falei, vamos fazer os vulcões E expliquei como é que é feito Quais são os materiais que é necessário para ser feito Fizemos pesquisas no laboratório de informática E aí hoje estamos mostrando para a comunidade Nosso belíssimo trabalho Percebe-se que eles aprenderam bem E gostaram de estar fazendo essa experiência Gostaram, acredito que sim Porque eles gostam da parte prática Lógico que a parte teórica é importante Mas quando une um com o outro Fica um belíssimo trabalho Todos os alunos fizeram a experiência E adoraram o resultado É feito com barro Acrescentando água no barro Para ele ficar durinho Aí tem que colocar na sombra Para alguns dias Aí você coloca um copo Deixa o tubo Aí você coloca o vinagre Depois o bicarbonato Como que é o outro? E o corante Vermelho e amarelo Você mexe, mexe, mexe E ele espirra como se fosse uma lava De um vulcão E nós temos um convite Do doutor Eli Mousse Sobre um dia especial de coaching Que acontecerá lá na FAEMA Dia 27 de novembro Na FAEMA Venha participar Um dia de coaching Com o doutor Eli Mousse A vida como ela tem que ser Aprenda como funciona o teu cérebro Para ter o melhor a teu favor Você merece isso Você pode ter uma vida melhor Participe conosco A cada três pessoas A terceira não paga E mais uma vez A escola Heitor Villa-Lobos Mostrou o talento Dos seus alunos Com o espetáculo Romeu e Julieta E eu fui conferir De perto John, mais uma vez Um belíssimo espetáculo Dos alunos da escola Heitor Villa-Lobos Primeiro vocês apresentaram Aqui alguns dias atrás O espetáculo Divina Comédia E hoje Com o Romeu e Julieta Como é que foi Preparar esse teatro Para hoje? Então Esse teatro preparado Hoje foi com os alunos Do segundo ano Os alunos do ensino médio Da escola Heitor Com a professora Edna É um trabalho realizado Com a professora de inglês E nós estamos aqui hoje Prestigiando E vendo esse trabalho E sabendo que nós Através da Artes Cênicas Conseguimos incentivar Esses alunos A fazer esse trabalho Magnífico hoje aqui A gente percebe Que os alunos Se entregam mesmo Você como Diretor de Artes Cênicas Lá no Heitor Como você vê O desenvolvimento Dos alunos Nessa parte de teatro De ser artista A gente sempre fala Que a arte Ela é libertadora Então o palco Ele é um momento De libertação Quando você entra no palco Você já não é mais a pessoa Você é o personagem Então tem toda uma criação Tem toda uma ideia Por trás Então o artista Quando ele sobe no palco Ele veste a roupa Do personagem E assim ele consegue Fazer um bom espetáculo Você acha que deveria Ter mais incentivos Aqui no nosso município Não somente Na escola Heitor Vila Lobos Mas também Alguma companhia de teatro Também para que as pessoas Possam conhecer Um pouco de teatro Ter um pouco Dessa cultura Diferente aqui Na nossa cidade Justamente Eu sempre falo E sempre agradeço Ao governador Pelo fato de ter Colocado esse projeto Na escola Heitor Vila Lobos E acredito que é um projeto Que deveria ter Em todas as escolas Porque como eu digo A arte E sempre vou dizer A arte é libertadora E hoje a gente trabalha Ali através da arte cênica Os 258 alunos Por quê? Porque é novidade E o que é novo É bom Então eles não conhecem E pelo fato de saber Que existe Agora eles querem Ver como é Que acontece E querem entender A arte em si Então eles agregam isso Seria Seria bom Que cada escola Estadual Municipal Tivesse esse projeto E assim a gente Poderia desenvolver Uma arte Não só na parte teatral Mas como a música A dança E todo tipo de arte Foi gratificante Porque não foi só O espetáculo Romero e Julieta Aqui tem a apresentação Do segundo bimestre Onde eles compuseram Alguns vídeos musicais Para trabalhar A questão da pronúncia A cultura norte-americana Terceiro bimestre Essas reportagens Onde eles vão Escolher uma celebridade Aquele cantor Que eles gostam Um ator de filme Para falar E ao mesmo tempo Estar em contato Com essa língua E vão praticar Um pouco mais De forma prazerosa De forma gostosa E o teatro Vem a parte da literatura Conhecer o William Shakespeare Maior literata Da Inglaterra Maior literata Inglês Maravilhoso O William Shakespeare Então pra mim Isso aí O resultado Isso aí É gratificante E pra eles Eu tenho certeza Que também Eu vou para um rápido Intervalo comercial E já volto Com mais Giro Cidade E o nosso Giro Entrevista De hoje É com o tema Finanças pessoais Final de ano Tá chegando Início de ano Também 2017 De janeiro E as pessoas Têm mania De fazer promessas Vai economizar mais Guardar dinheiro Pra fazer uma viagem Comprar um carro Dos sonhos Por isso que nós vamos Estar falando Sobre finanças pessoais Dando dica E orientações Sobre como economizar O seu dinheiro Quem está aqui Comigo hoje Eu tenho a honra De receber no nosso programa Mais uma vez O Ronaldo Ronaldo Muito obrigada Por ter aceitado o convite Está participando aqui Com a gente E eu vou te perguntar Então logo de cara Por que é tão comum As pessoas gastarem Mais do que ganham Bom, primeiramente Quero agradecer novamente A oportunidade De você estar Convidando Pra que a gente Possa estar aqui com você E um tema Interessante E que É muito abordado Um tema bastante atual E que Na verdade Incomoda muito As pessoas Em relação As finanças pessoais A sua pergunta É uma pergunta Bastante interessante Porque a maioria Das pessoas Tem essa dúvida E querem saber Qual é a resposta Por que as pessoas Geralmente gastam Mais do que ganham Existem vários estudos Na tentativa De identificar Por que as pessoas Muitas vezes Acabam comprometendo A sua renda Com base Na avaliação Minha Em relação A situações Que eu venho avaliando Ao longo do tempo Eu tenho duas situações Que eu pontuo Como pra mim As mais graves E as mais recorrentes No dia a dia Das pessoas A primeira É a falta de conhecimento Sobre finanças O que acontece As crianças Adolescentes Os jovens Até mesmo os adultos Não tem orientação financeira Não recebem orientação financeira Não receberam orientação financeira Nas suas bases de formação E O segundo ponto É O primeiro salário De um trabalhador Aí você pode estar se perguntando Como assim O primeiro salário De um trabalhador Mas eu vou explicar Primeiro o primeiro ponto O fato de conhecimento Sobre a área de finanças Muitas vezes Até na verdade Distorcido O que acontece Além de você não dar O conhecimento na base Para as crianças Os pais Às vezes também não receberam Não repassam isso Para as crianças Para os adolescentes Acabam invertendo a situação Cria na verdade Um pensamento Ou um comportamento Consumista Nas crianças Nos adolescentes E isso vai seguir Ao longo da vida Por exemplo Na questão De você dar dinheiro Para a criança Para o adolescente De você criar um mecanismo De remuneração Mas não ter um meio De compensação Ou seja A pessoa recebe Mas não tem uma contrapartida Por isso Tem uma receita Sem que haja um custo Por exemplo Por essa receita E o segundo ponto É o estímulo ao gasto Sem ter um objetivo específico Muitas vezes as pessoas Elas gastam o dinheiro Simplesmente por gastar Porque lá na infância Quando a criança ganhou Primeiro um real Dez reais Cinco reais Não sei que quantidade Que cada família Dá para o seu filho Muitas vezes Ele simplesmente Pega aquele dinheiro Ele entende que o dinheiro É para que? É para gastar E ele não é estimulado Gastar em que? Que ele tem que poupar Que aquele dinheiro Foi sacrificante para ganhar Então começa a gerar Um estímulo ao consumo Parte desse princípio Aí vem a consequência disso Por exemplo O primeiro salário De um trabalhador Por que eu digo Que eu tenho Como um ponto específico Vindo da falta De conhecimento financeiro No primeiro mês de trabalho O que acontece A pessoa vai ter remuneração Ela vai ter um salário E a dinâmica é bem simples Eu trabalho para receber Ou eu recebo para trabalhar Na realidade A gente trabalha para receber Porque você trabalha 30 dias Para você ter direito A um salário ao final do mês Que em alguns casos Pode não chegar Por exemplo A se concretizar O salário todo Se você tiver faltas Por exemplo Você vai ter um salário reduzido Correto? Correto O que acontece As pessoas fazem Dívidas ao longo do mês Contando com o valor Que ainda não recebeu Então isso se torna Uma bola de neve A pessoa gasta O dinheiro antes de receber Quando recebe Ela já está devendo Então o que acontece No próximo mês Ela tem mais 30 dias Para ela fazer Com que esse dinheiro Chegue até o final do mês Só que ela já gastou Esse dinheiro No início do mês Ao longo do mês Então isso gera Um fator de bola De neve financeira Dificilmente as pessoas Conseguem organizar isso Por que? Com o passar do tempo Isso se torna um vício E as pessoas Não mais tem direito A um salário Elas tem Todo final do mês Que pagar dívidas Que já está comprometido Então se a pessoa Não consegue ter Aquele salário líquido Para ela planejar Os seus gastos Ela tem sim Um orçamento Já determinado Porque ela gastou Antes de receber Então o planejamento É muito importante Exato É outra pergunta Também é A pessoa Ela está ganhando bastante Está ganhando muito Como que ela faz Para economizar E poupar o dinheiro Bom Nesse ponto O primeiro ponto É eu Identificar Onde está o problema No meu orçamento Certo? Se eu quero cortar gastos Eu tenho que verificar No meu orçamento Onde está o problema E eu só consigo identificar isso Quando eu determino Aquilo que é necessário Aquilo que está realmente Dentro do meu orçamento E é indispensável Eu preciso gastar com aquilo E aquilo que por exemplo É dispensável Aquilo que eu poderia adiar Ou eu não precisaria gastar Por exemplo Eu tendo isso Já definido Eu consigo estabelecer Um planejamento financeiro Eu consigo determinar Em relação ao que eu ganho O que eu realmente Preciso gastar E aquilo que posso Aguardar um momento a mais Ou aquilo que realmente Eu não precisaria Mas eu estou gastando E está comprometendo O meu orçamento É Como Voltando um pouco Para a primeira pergunta Como fazer Para controlar O meu dinheiro O meu pagamento Então Primeiro ponto Que nós precisamos identificar E é uma coisa Que muitas pessoas Não param para pensar Mas veja bem O dinheiro Ele é uma fonte Esgotável Certo Que atende Desejos Ilimitados Das pessoas Então eu tenho ali Uma fonte Que se esgota E um desejo Que nunca acaba Então se eu não tenho Uma conscientização Em relação a isso Eu não consigo estabelecer Limites de gastos Então quando eu sei Que eu tenho desejos Que não tem fim Isso não importa Quanto você ganha Não importa o quanto você tem Os desejos vão partir Do princípio Do quanto você dispõe Mas se você não sabe Equacionar Delimitar O meu desejo Que não termina Não tem fim O desejo por exemplo De uma pessoa hoje Pode ser uma bicicleta Uma moto Um carro Uma casa E assim vai Até o limite Do seu disponibilidade financeira Mas as pessoas confundem E acham que o dinheiro Às vezes Nunca acaba E a gente percebe Que quem já passou por isso Sabe Que mesmo que você ache Que está em uma situação Confortável Em alguns momentos O dinheiro desaparece Justamente porque você Não equacionou Entre o teu desejo Que é ilimitado Nunca termina E o dinheiro Que tem fim Certo? Então precisamos Ter esse conceito Depois disso Começo a fazer Um planejamento financeiro Começo a determinar Quais são As minhas Reais Possibilidades de gasto Por exemplo Eu não vou viver Um padrão de vida Que o meu rendimento Não condiz Algumas pessoas Querem se comparar Às situações De outras pessoas Querem comparar Por exemplo O tipo de roupa O tipo de carro O tipo de casa O tipo de local Que eu frequento Então isso tem que Ser avaliado Porque uma pessoa Não pode muitas vezes Estar comparando A sua situação financeira Com a outra Porque isso pode Vem a comprometer A sua dinâmica financeira Sim No caso Ronaldo Nós vamos estar Entrando agora Em 2017 Muitas pessoas Elas tem o sonho De comprar uma casa De fazer uma viagem Como se planejar Começar O início do ano Janeiro Com esse planejamento Tal mês Eu vou estar Comprando isso Ou aquilo Então Nós já até abordamos Nas primeiras perguntas Essas situações Que vão ser O ponto inicial O ponto de partida Identificar Se eu estou Por exemplo Nós separamos As situações financeiras Em três cores A cor vermelha A cor verde E a cor amarela O que significa O vermelho Infelizmente É a cor Que a maioria Dos brasileiros Se encontra 80% das famílias Até mais Se encontra no vermelho Que é Gastando mais Do que ganha Do que ganha Uma outra parte Da parcela da população Vive no amarelo Que é Gasta o que ganha Ganha mil Gasta mil Ganha 500 Gasta 500 E uma parcela Pequena Vive numa situação Confortável Que gasta menos Do que ganha Ou seja Sobra para investir Sobra para viajar Sobra para sonhar Agora pensando Nessa questão De realizar um sonho Realizar um desejo Uma viagem Comprar um carro novo O que é que precisa entender Primeiro eu tenho que determinar O que eu quero Quanto custa o que eu quero Por exemplo Se eu vou viajar Eu faço um orçamento E verifico Que essa viagem Me custa 5 mil reais Correto Eu tenho que determinar Quando eu quero viajar Daqui a um ano Daqui a seis meses Daqui a dois anos Feito isso Eu posso mensurar Isso mês a mês Quanto eu preciso economizar Mês a mês Para que esse sonho Se torne realidade Interessante Que é importante A gente frisar Que se você planeja Com antecipação Você consegue Economizar com antecipação Para quando você chegar No momento De realizar o teu sonho Você não vai criar Uma dívida Porque você vai ter pensado Nisso antes E vai conseguir Que é o que nós Que se indica Para quem está comprando Ou investindo Ou até mesmo realizando um sonho Pagar à vista É a melhor opção A gente sabe Que a realidade Hoje por exemplo No quadro econômico Que nós vivemos É quase impossível Não vou dizer impossível Mas é difícil A pessoa conseguir pagar Tudo à vista Mas se ela tiver Um planejamento antecipado Ela consegue Por exemplo Planejar uma viagem A aquisição de um automóvel Agora sobre o automóvel Abro um parênteses aqui Que é interessante As pessoas Quando for adquirir Um automóvel Um bem É importante Ela também Passar a fazer o cálculo De qual é o custo De se manter Esse automóvel Tá certo? Quanto eu vou gastar Por mês para manter Para que o sonho Futuramente não se torne Um pesadelo E eu venha A me desfazer Desse sonho Ok? Ok E para a gente encerrar Uma última pergunta Ronaldo É Mesmo É O O brasileiro Como você falou 80% dos brasileiros Está aí Em inadimplência O que compensa Em investir Nos dias atuais? Olha Assim Só para frisar Não é que os brasileiros Estão em inadimplência A questão financeira É que as pessoas Acabam Ultrapassando O teu limite de gastos O brasileiro Ele até tem uma dinâmica Que ele consegue Se organizar Financeiramente Mas em pouco tempo Ele novamente Ele cai na cilada De voltar a gastar Um pouco mais Do que ganha Sim Agora Com relação a investimento Essa dinâmica de investimento Ela é bastante versátil Ela é É uma dinâmica Que é até complicado A gente dá um parâmetro Específico De investimento O que acontece? Existem vários tipos De investimentos O que vai determinar O investimento ideal É o perfil do investidor Por exemplo Você tem capital Para investir Você dispõe de capital A gente sabe Que na maioria dos casos A pessoa quer investir Mas não tem o capital Sim Então tem que ser avaliado O que? Que tipo de investimento Você procura Qual investimento Que está realmente Relacionado com o teu perfil Porque as vezes Você tenta investir Em uma área Que você não tem Muitas vezes afinidade Não gosta daquela área E aquilo vai futuramente Te gerar Um prejuízo financeiro Ao invés de investimento Existem investimento Em fundos de renda fixa Títulos do governo Ações Investimento em setores imobiliários Investimento em microempresas Por exemplo Investimento no setor agrícola Na área de produção Por exemplo Hoje em dia Se fala muito Em produção de produtos orgânicos Sim Então a gente vê Infinidades de possibilidades Mas perceba que Vai depender do perfil Do investidor Da disponibilidade de tempo Da disponibilidade De dedicação Que ele tem que ter E é claro Conhecimento O investimento Sem conhecimento Sem a dedicação da pessoa Possivelmente vai ser Um investimento Que vai estar Na verdade Se tornando Em um prejuízo É importante Procurar pesquisar Sobre aquilo Que você tem interesse Investir Ok Ronaldo Quero agradecer A sua participação E eu espero Que tenhamos ajudado Você aí de casa Tirado algumas dúvidas Com essas dicas Falando aqui Sobre finanças pessoais Esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje É intervalo Não saia daí Que já voltamos Com mais notícias Estamos de volta E vem aí A primeira semana Pedagógica da UNIR Que tem por objetivo Inserir no ambiente acadêmico Espaço para discussão E reflexão Acerca das ações pedagógicas Dos desafios E conflitos Vivenciados Pelos professores No cotidiano escolar Oportunizando Aos participantes O acesso As informações próprias Da áreas de formação E nós temos um convite Confira E olha só que bacana O nosso bate-papo De hoje É que aqui diretamente Da UNIR Universidade Federal de Rondônia Canto Jair Games E nós vamos estando Nós vamos falar Sobre a primeira semana Pedagógica da UNIR Isso mesmo Você professor Que está nos assistindo Que trabalha nessa área Preste atenção Nesse nosso bate-papo Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Que nós vamos estar falando Basicamente da valorização Da pedagogia Aqui na nossa cidade Como um todo Professora Maria Auxiliadora Muito obrigada Por nossa participação Por estar conversando Aqui com a gente Para falar Sobre a primeira semana Pedagógica Para a gente dar início Como é que surgiu A ideia A necessidade De estar criando A primeira semana pedagógica Então Bom dia a todos A primeira semana pedagógica Que está acontecendo A partir de hoje E vai até o dia 24 Ela é derivada De um projeto de extensão Começou esse projeto Em abril Os alunos participando Sempre Fazendo seus estudos Para então Expor os trabalhos Agora Nos grupos de trabalho Que acontecerão No dia 24 Mas o evento Começa hoje Com uma culminância Desse projeto de extensão E com a palestra Sobre a atual conjuntura Da formação do pedagogo Com o professor Doutor José Mirja Almeida Barros Vindo de Porto Velho No dia 23 Amanhã Acontecerão oficinas E minicursos Aqui Aqui no campus Que vão tratar De assuntos diversos E professores Locais E também os alunos Estarão participando E a comunidade Tem a oportunidade De conhecer também O que nós fazemos aqui Professora Essa semana pedagógica Também é uma forma De estar valorizando O curso de pedagogia Porque infelizmente Tem uma certa distinção Muitas pessoas não conhecem Discriminam este curso A senhora Como professora Aqui na universidade Como a senhora Vê a chegada Dessa semana pedagógica? Eu vejo como Uma oportunidade De discutir Assuntos Tão próximos A nós E ao mesmo tempo Tão distante Da sociedade Que faz parte Da base educacional De todos A formação Educacional Das crianças A educação básica É daqui do curso De pedagogia Que começa Que os professores Vão formados Formação inicial E depois as formações Continuadas Para dar Promover essa base De educação social Então é um curso Que realmente Deve ser valorizado E a sociedade Deve acreditar Nos formando Saindo daqui Como é que Os professores Estão vendo As expectativas Dos alunos Referente A esta primeira semana? Olha Nós estamos vendo Com muito Uma base De muito sucesso Porque assim Os trabalhos Que foram apresentados Que serão debatidos No dia 24 Nos grupos De trabalho Foram elaborados Por eles Foram elaborados A partir de estudos Que fizeram De abril Até outubro Fizeram estudos Escreveram Resumos Que serão publicados Na revista Do campus Então O resultado De um trabalho Que nós estamos Vendo Com muito louvor E também A oportunidade De estar Como é que Eu posso falar Alavancando Mais a unir O curso de pedagogia Aqui no município De Ariquemes Para talvez E assim mudar O olhar Das pessoas Em relação A universidade E também Ao curso de pedagogia Justamente Então E aí Nós agradecemos A presença De vocês Aqui Com essa gravação Que vai ajudar Ainda mais A tornar público O que nós Desenvolvemos Aqui Nessa Contribuição Social Para o desenvolvimento E a semana pedagógica Vocês separaram ela Para começar Com a palestra Desse professor Que vai vir De Porto Velho A palestra Será hoje Lá no Cintero E será realizado Também Minicursos E GTA Esses minicursos Servem Terá certificado Como é que vai funcionar A dinâmica A metodologia Dos minicursos Sim Os minicursos E oficinas E todo o evento Será certificado Pela Procea Que é a Pró-reitoria De cultura e extensão Localizada em Porto Velho Mas que dá cobertura A toda A instituição E esses certificados Tem a validade E é muito importante Até mesmo Para os acadêmicos Que ao longo do curso Tem a necessidade De contar horas Juntar horas Extracurriculares E além disso Ainda tem Uma oportunidade De conhecer coisas Diferentes Daquilo que é discutido Cotidianamente Na sala de aula Sim Professora Muito obrigada Então Pela sua participação E para a gente Encerrar Convida a comunidade Os professores Que trabalham Na área da educação Para estar conhecendo A UNIR E também A Semana Pedagógica Então Eu agradeço Novamente A vocês A equipe da TV E convido a comunidade Que tem interesse Que tem interesse em conhecer O que é a pedagogia Qual a contribuição real Que nós fazemos Aqui na base de formação E os professores também Que trabalham aqui E o que nós estaremos discutindo Então quem tiver interesse Em conhecer essas coisas Pode comparecer aqui Durante o evento E também em outros momentos Que nós receberemos De braços abertos E olha só Tem promoção rolando Na página do Facebook SBT Ariquemes Oficial É um sorteio Do Tomzinho E da Nina do Teleton Confira só o recado Da Laís É isso mesmo Se você quer ganhar O Tom ou a Nina Vai até a página oficial Do SBT Ariquemes No Facebook E siga as instruções É fácil e rápido Não perca esta chance O programa Giro Cidade Desta terça Chegou ao fim Mas que esta semana Comece devagar E que as preocupações Cheguem atrasadas Que as alegrias Sejam pontuais Que cada minuto De encanto Chegue leve E traga doçura Que tenha diversão Energia bonita Amor e gratidão Que a gente saiba viver Um dia de cada vez E saborear A vida E não se esqueça De participar com a gente Pelo WhatsApp 98402-6893 Muito obrigada Pela sua companhia Pelo seu carinho E pela sua audiência Eu me despeço Por aqui Fiquem todos com Deus E até amanhã Giro Cidade A vez e a voz Do Ariquemense Fiquem todos com Deus